Eu me sinto inferior às outras mulheres. Eu sou uma péssima mãe. Não sei como meu marido me aguenta. Sou um fracasso no meu casamento. Sou uma mulher possessiva e ciumenta. Eu não me acho bonita. Não gosto do meu corpo. Sou solitária. Não tenho amigas. Cansei de ser do jeito que sou. Preciso mudar. Queria ser melhor. O meu sonho é ser excelente. E se houvesse uma chance de ser uma nova mulher? Se você quer ser uma mulher realizada, se você quer ter um espírito excelente, então você tem que começar a ser inimiga das suas inseguranças. Ainda há tempo de se reinventar, mudar sua maneira de pensar e ter novas atitudes. Esteja presente na palestra para mulheres que desejam alcançar a excelência. Sábado, às 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Com transmissão para todo o Brasil.